E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juscelino, sou da Ensine Trade. Nesse vídeo eu vou explicar como o oscilador Aron funciona na parte teórica e também na parte prática. Depois da explicação teórica eu vou partir para a plataforma e explicar para vocês de maneira muito tranquila. O oscilador consiste em duas linhas, é muito fácil. Vamos lá, vamos começar a apresentação. Então pessoal, vamos falar sobre o indicador Aron neste vídeo. Ele foi criado por Tuxar Shand em 1995. Tuxar também foi o criador do estocástico RSI. Para quem quiser mais informações sobre este indicador, estocástico RSI, entra no nosso canal do YouTube que eu também fiz um vídeo sobre ele. O oscilador Aron é um indicador que indica e também mede a força de tendências. Ele usa aspectos do indicador Aron, que são duas linhas, Aron Up e Aron Down. O Aron avalia a força de tendência atual e também a probabilidade de que ela continue. Aron Up e Aron Down medem o número de períodos de alta e de baixa nos últimos 25 períodos. Mas por que 25 períodos? Bom, esse é o período padrão para o oscilador. Se vocês quiserem mudar para cima, para baixo, enfim, colocar em vez de 25, 30 ou 15, vocês podem mudar sem nenhum problema. Mas, de acordo com o criador, 25 períodos é o padrão necessário para ter uma melhor performance do indicador. Bom, o sinal básico gerado pelo indicador é o cruzamento das linhas. Quando o Aron Up cruza para cima, a gente tem um sinal de compra. Quando o Aron Down cruza para cima, é um sinal de venda. Além disso, é importante ver que uma tendência de compra é identificada quando o Aron Up está acima do nível de 70 e também acima do Aron Down, da mesma forma que uma tendência de venda é identificada quando o Aron Down está acima do nível de 70 e também acima do Aron Up. Bom, vamos ver aqui. Eu tenho três tendências de alta, teoricamente, no mercado, baseadas no cruzamento de linhas destacadas e três tendências de baixa. Vamos ver cada uma delas. Bom, a primeira tendência de alta é que a gente tem um cruzamento das linhas. Então, o Aron Up, que é a linha azul, cruzou o Aron Down de baixo para cima. Então, uma tendência de alta, um primeiro sinal bastante interessante. Mas, como eu falei, a linha de 70 não foi ultrapassada, então a tendência de alta não foi consolidada. Pode ver que os preços aqui a gente teve uma pequena valorização durante pouquíssimas velas, mas logo depois a tendência de baixa continuou e a gente teve o cruzamento do Aron Down para cima. Então, a gente teve uma confirmação da tendência de baixa. Olha só como se consolidou acima do nível de 70 e também acima do Aron Up. Então, o primeiro sinal bastante interessante, tanto para o Aron Up quanto para o Aron Down. Segundo a tendência de alta, a gente tem esse cruzamento muito claro. Olha só como o Aron Up cruza o Aron Down de baixo para cima e se consolida acima do nível de 70. Então, um nível bastante interessante e a gente teve uma tendência de alta no gráfico bem legal aqui. Então, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa plataforma. Bom, o Aron se localiza na nossa aba de indicadores, lá embaixo nos osciladores, abaixo do Williams porcentagem R. Vai clicar, vai abrir o Aron. Aqui, você pode clicar, você pode editar, aumentar a linha, deixar um pouquinho mais grosso, acho que fica melhor. Mudar o período em vez de 25, como eu falei, pode botar para 30, 40, 50. Pode botar 20, 15, como vocês desejarem, mas o padrão é 25. E vocês vão ver aqui o cruzamento do Aron Up e Aron Down, ok? Então, respeitando essas regras, acho que é um indicador muito interessante. Eu uso em algumas estratégias minhas, ok? Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, porque vocês não vão perder nenhum material novo como esse do indicador Aron, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu, abraços!